Os ventos fortes atingiram o marmeleiro logo após as 5 da tarde desta segunda-feira. Na avenida D'Ambros e Piva, uma árvore foi derrubada e o trânsito ficou interrompido em um sentido da via até que ela fosse retirada. Na mesma avenida, a fachada desta loja foi arrancada, assim como parte da estrutura do estabelecimento ao lado. Na rua Laurindo Crestane, essa árvore também foi arrancada. Na praça central, atrás da prefeitura, uma árvore foi arrancada e danificou um carro e parte da decoração de Natal. Na rua Emílio Glat, na região central, essa árvore interditou o trânsito completamente. O Vendaval também descelhou algumas casas e deixou a cidade sem energia elétrica no final da tarde. Também houve estragos na zona rural, mas o município ainda está contabilizando os prejuízos.